Olá pessoal, estamos aí mais uma vez? Estamos aqui no Suk, no Shangri-La Hotel, em Abu Dhabi, onde eu vou mostrar numa loja de carpetes, onde eu vou mostrar pra você um carpete feito da Cachimira, todo feito à mão e que ele muda de cor. É a primeira vez que eu vejo um carpete que ele muda de cor. E nós vamos acompanhar agora a riqueza de detalhes que existe nesse carpete da Cachimira, que está à venda aqui no Suk, no Shangri-La Hotel, em Abu Dhabi. Olha só a riqueza de detalhes que contém esse tapete, todo feito à mão da Cachimira. Repare que quando você gira o tapete, ele muda de cor. Eu não sei se é por isso que vocês perceberem, mas ele muda de cor, porque um lado, um lado da fibra, essa fibra é uma fibra natural, ela absorve a luz e do outro lado ela reflete a luz. Então, quando você gira o tapete, ele muda de cor. Agora, essa parte aqui, ela fica bem mais clara, a vontade dessa parte aqui que ela fica bem mais escura. Então, é fenomenal esse trabalho desses carpetes. Essa peça demorou um ano e dois meses para ser realizada e ela custa 3.200 de RAM, o que dá em torno de quase 2.000 dólares. Quase 2.000 dólares aí, essa pequena passadeira. Vamos dar um giro agora na loja aqui para vocês darem uma olhada. Temos esse aqui também, feita na Cachimira. Essa peça está no valor de 22.000, 32.000 de RAM, que deve estar dando em torno de uns 25.000 dólares. Essa peça aqui também, feita da Cachimira, um carpete belíssimo, também todo feito à mão. Vamos dar uma olhada aqui nesses pequenos detalhes desse tapete, todo de fibra natural. Então, está aí, pessoal. Abu Dhabi, 2010. Nós estamos no suco de carpetes. E mostrando para vocês aí mais essa obra-prima aqui dos Emirados. Valeu, até a próxima.